Quem está promovendo o evento é o nosso grupo de pesquisa, junto com o Departamento de Arte Cênica e a Diretoria de Cultura. E é um evento que tem como objetivo buscar reflexões e discussões acerca da relação entre teoria e prática nas artes da cena. Então, nós trouxemos para cá o professor doutor Matheus Bonfito, que tem três livros publicados na área. Ele vai falar amanhã de manhã uma palestra sobre o último livro dele, entre o ator e o performer. Na quinta de manhã, ele vai falar um pouco da experiência artística na prática, relacionado com a pesquisa teórica que ele desenvolve dentro do grupo de performance que ele tem, e também como professor na Unicamp. O evento é amplo, abrange mesas redondas, palestras, apresentações artísticas. Então, ele tem início amanhã de manhã, às oito e meia da manhã, com palestras e mesa redonda. E à noite, às 18h30, tem um ciclo de performances do grupo Cimento Urbano, que é um grupo prático que saiu da nossa pesquisa acadêmica, nosso grupo de pesquisa aqui da UEM, que se chama Poética Cênica Contemporânea do Corpo à Cena. Você acabou de ouvir Gabriela Fregonês. Ela é do grupo de pesquisa Poética Cênica Contemporânea do Corpo à Cena e professora de artes cênicas aqui da UEM. Liliana Mello, UEM FM. ы Mello, UEM. E aí Mello, UEM. Mello, UEM.